Bom, e seguimos com tudo ao vivo aqui no Jornal da Manhã. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deve se reunir hoje com o representante dos poderes executivo e legislativo. O repórter Antônio Maldonado traz as últimas informações de Brasília. Quase não tem assunto para eles conversarem, né, Maldonado? Quase que não tem, Tiago, mas tiveram que convocar os bombeiros aí para ver se tentava apagar o fogo e diminuir a tensão, principalmente aqui entre o Palácio do Planalto, onde eu estou neste momento, e o Supremo Tribunal Federal, que está logo ali do outro lado da Praça dos Três Poderes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, recebe primeiramente, a uma hora da tarde, no seu gabinete, aqui na sede do STF, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. E por que o senador Rodrigo Pacheco é importante, é relevante, diante de todas essas questões que vêm acontecendo aqui em Brasília? Porque será Pacheco o responsável por dar seguimento ou não aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que o presidente Bolsonaro prometeu no final de semana e reafirmou ontem que vai apresentar ainda nesta semana ao Senado Federal. Então, há uma expectativa de que seja uma conversa justamente para que Pacheco deixe claro aí o compromisso dele com a ordem democrática, com a relação, a boa relação entre os poderes da República. Então, uma reunião justamente para dar uma sinalização ao Supremo Tribunal Federal de que esses processos de impeachment, se apresentados mesmo, como disse o presidente, não devem avançar não ali no Senado Federal. A segunda reunião do dia já é com o ministro Luiz Fux também, mas participa um representante aqui do Palácio do Planalto, ninguém mais, ninguém menos, que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi destacado. Então, vai ao Supremo Tribunal Federal justamente para tentar diminuir essas tensões entre aqui o Palácio do Planalto e o STF. Essa reunião de Ciro Nogueira e o presidente do STF ocorre por volta, está marcada para ocorrer no fim do dia, por volta de seis horas da tarde. Tudo isso acontece quando o presidente Jair Bolsonaro não está por aqui. O presidente Jair Bolsonaro embarcou cedo para Manaus, cumpre a agenda lá ao longo de todo o dia, depois ainda vai para Ananindeua, no Pará, e só retorna à Brasília às nove e meia da noite. Com o presidente fora, os bombeiros entraram em campo para tentar, então, distensionar essa relação aqui entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, que está deixando muita gente aqui em Brasília bastante preocupada. Fui, tchau.